Pessoal, finalmente saiu a nova atualização, que voltou a ser como era antes, né? A torre aqui de volta, tudinho de volta, né Ju? É, ela aparentemente tá normal, mas não tem nada de normal, porque tem muita novidade, né? Pois é, pois é, pois é, olha isso, tem muita coisa ainda aqui pra gente descobrir. Ela voltou à ilha de antigamente e tal, mas de cara a gente já vê um negócio diferente aqui, né Ju? Essa caixona de som aqui, ó. Pois é, e olha só, você dá um play aqui, ó. Comece a tocar música, que da hora, velho, agora... É, atualização do Dread Boy, tá bravo mesmo, que você pode colocar aí várias músicas muito top e dançar de montão, ó. Ó, gostei, gostei. E dá pra trocar de música ainda. Dá pra trocar de música. Dá? Você clica aqui, ó, dá, você clica na setinha, troca de música, ó, trocou agora, ó. Nossa! Que top, gostei. E aí você pode apertar o botãozinho de parar, que ela vai parar. Muito da hora mesmo, muito legal mesmo. Deixa eu subir aqui na torre. Pra ver se tem alguma coisa. Não tem nada ainda não aqui, ó. Pelo que eu tô vendo, ainda não tem nada. É, ainda. Falou bem, disse bem. Por enquanto, ainda não tem nada, mas vai ter muitas coisas ainda. É, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Acho que aqui não tem mais nada, né? Aquela ilha gigante já saiu, né? Foi embora. Ah, tá. Isso daqui é... Mas também, eu tava com saudade do PK-XD assim. Pois é, eu também tava com saudade do PK-XD assim. Porque ela é legal, eu gosto, ó. Voltou à praia de novo. Dá pra gravar muitos vídeos assim, com atualização desse jeito. E, ó, tem caixas por todos os lugares. Eu pensei que era só lá, ó. Ah, é mesmo, ó. Tem uma aqui, tem uma do outro lado já. Nossa, dos dois lados da ponte tem caixa. Ó, dá uma nadada aqui, que eu tava congelada, né? O lago. É verdade. Eu tava com saudade do calorzão, olha. Tamo de volta aqui com a praia. Pra gente ter uma... Eita, nós. Que que é aquilo ali, ó? É a casa do Mickey Mouse da Disney? Misca, musca, Mickey Mouse. Misca, musca, Mickey Mouse. Ó, eu acho que é a casa do Mickey Mouse da Disney. Ó, igualzinha. Lembra muito, por causa da mãozinha. É, por causa da mãozinha, lembra demais a casa do Mickey Mouse. E olha só aqui, as roupas do Dread Boy com o Dread Dourado. Olha só. Nossa. Olha o cabelo, que show. Gostei, hein? Que Dread mais estiloso é esse, meu Deus do céu. Ó, com fone no pescoço, top. Top demais. Blusa de capivara, pone no pescoço. Caraca, que muito da hora. Show. Ó. Muito show mesmo. Aqui atrás tem uma janela, outra janela da casa também. Tem as janelas. Parece a casa do Mickey, meu. Parece bastante a casa do Mickey. Nossa, eu não tô acreditando nessa casa. Nossa, um tapetão de disco. Caraca. Olha aqui. Olha aqui atrás, um papel de parede de capivara. Meu Deus do céu, que casa top, mano. Eu pensei que ia ser igual as outras, mas não, foi totalmente diferente. É muito diferente, né? Caraca, adorei. É como se fosse um palco aqui no meio. É, uma discoteca muito louca, com um disco bem grandão aqui pra dançar bastante. Caramba. Meu Deus do céu, eu vou comprar essa casa com certeza. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, aqui ó, Zoperta. Você pode comprar tudo com gemas. Olha só, visual cap. Você pode festa em casa, festeja na batida do Dread Boy. É, visita o estilo de cap power. Nossa, que top, mano. Olha isso daqui, ó. Tem o pacote prêmio, que já vem tudo, que custa 700 gemas. E aí vai vir com a casa, com os sons, tudo, microfone, bateria. Que legal ver a bateria agora. E muito da hora. Já fez modal a banda agora, hein? Ah, agora a banda tá completa. Os instrumentos já tem. Pois é, agora a banda tá completa. E aqui também, ó. Você pode pegar todos os pacotes aqui por 420. Que são as roupas, a guitarra, a banda, a capivara, tudo. E tem vários pacotes diferentes. Muito top mesmo, né, Ju? Nossa, adorei, Fidelis. Já quero comprar a minha casa. Já quero decorar ela. Pois é. Com todas as coisas. Eu também, mas a gente vai ter... Hoje a gente vai ter uma missão diferente. Qual que é? A missão de hoje é a gente achar a nova caixa secreta. Já achei. Já achou? Já. Como assim? Pera aí. Não, não, não. Não é possível. Pera aí. Tô indo aí. Ah! Você já tá aí em cima. Você já pegou. Ah, não. É a caixa. Não, não peguei. Tá aqui, ó. Caraca, eu pensei que era você que tava lá em cima. Mas é uma caixa secreta. Não. Eita. Ó, o Dread Boy veio falar comigo. O Dread Boy falou com você? É, quando você chegar perto do palco, ele fala. Ah... Então deixa eu chegar perto do palco pra ver se ele vai falar alguma coisa. Cheguei, ó. Ah... E aí, tudo bem? Essa nova atualização veio com tudo. O que eu... Com tudo que eu gosto. Prepare-se para muito estilo, música, dança e capivara power. Você não pode acreditar. Minha capivara ganhou dreads e uma maquiagem incrível. Que tal conferir o novo pet cap power? Se você ama dar festas, precisa conhecer a minha casa nova. E que tal ter uma junk box para colocar a música no volume máximo? Móveis sonoros chegaram ao universo. Mais música sem danças não tem graça, né? Se joguem na pista com três novas danças. E para ficar no estilo, para festejar muito, dois novos visuais estão disponíveis na loja. Aproveite. Caraca, que muito top. Show. Ih, eu ganhei uma figurinha, hein? É, eu ganhei uma figurinha também. Deixa eu ver aqui. Que figurinha é essa? A música não para. Figurinha desbloqueada. Participe da semana cap power. Hum, que top. Uma nova semana, novo estilo. Olha os instrumentos, que legal. Olha de todos os símbolos cap power. 70 símbolos? Opa, esse daqui eu não sabia não, hein? Caramba, símbolos cap power? Então, 70 símbolos. Interessante. Temos que investigar esses símbolos aí, hein? Precisamos investigar, porque até agora eu não vi símbolo nenhum, viu? Nem mesmo. Deixa eu pular aqui. Eu acho que os símbolos ainda não estão disponíveis. Mas eu já vou pegar a minha caixa secreta. Gai três gemas. Três gemas também. Três gemas. Ó, fecheada, hein? Achei o símbolo. Achou? Achei, olha aqui em cima. Nossa. Ah, não é mesmo? Que top. Eu já tinha pego três. Como assim? Três? Eu peguei três sem nem perceber. É. Agora eu tenho que achar o resto. São quantos? A gente pode pegar dez por dia. Ou seja, são sete dias. Então a gente tem que completar tudo. Senão a gente vai perder a figurinha. É, isso é verdade. Eu não posso perder a figurinha. Caraca, será que tem aqui? Deixa eu ver atrás do robôzão. Tenta achar figurinhas aí. Tenta achar mais símbolos. Ah, deixa eu ver aqui. E agora nada? Cara, eu só achei aquele. É, eu também não tô vendo por aqui. Deixa eu ver. Estranho. Tava considerando que eu peguei três, mas eu não tinha visto três. Eu tinha visto só uma. Deixa eu ver aqui em cima. Nada. Tô dando uma voada aqui. É, eu tô dando uma... Tô dando uma andada aqui ao redor. É. Aparentemente não tem nada por aqui. É. Aparentemente só achei uma ali mesmo. Ué. Eu acho que deve estar bugado, Ju. É. Acabou de atualizar também, né? Pois é. Deixa eu entrar aqui... Deixa eu entrar aqui no robôzão, pra me dar uma olhada. Aqui dentro do robôzão. Será que tem novidades? Será que tem novidades? Será que tem novidades? Deixa eu dar uma volta por aqui pra ver se eu acho algum Cap Powers, algum símbolo. E a novidade ali! Pessoal, a Freezy Fan agora está dentro do robôzão. Olha só que top. Ai, que demais. E você ainda pode alugar as armaduras por gemas. Caraca, você ainda pode alugar as armaduras por gemas. Duas gemas você aluga a sua armadura. Que sensacional. Gostei muito. Caraca, muito top, né, Ju? Top demais. Mas é isso, pessoal. Primeiro de tudo foi isso. Achamos a caixa secreta. Então, se inscreva aqui no canal. Deixa o seu gostei. Também ativa o sininho, porque eu vou mostrar tudo, mas tudo mesmo, sobre essa nova atualização do Dread Boy aqui no PKXD, beleza? Então, dá um tchau, tchau, Ju. Tchau, galera! Tô indo nessa. Falou e fui! Abraço, pessoal! Tchau, tchau, tchau!